Senhor Presidente da Assembleia Pública, senhores deputados, senhora Ministra, senhores membros do Governo, o que nos traz aqui hoje é algo que já deveria ter ocorrido, mas não ocorreu porque a Assembleia assim o decidiu. Mas este evento ocorre ainda com a presença de um outro facto significativo, a ausência do Sr. Primeiro-Ministro deste debate. A ausência do Sr. Primeiro-Ministro há dois meses, a ausência do Sr. Primeiro-Ministro há um mês e a ausência do Sr. Primeiro-Ministro esta tarde nesta Câmara. A ausência do Sr. Primeiro-Ministro quando foi chamada à Comissão para prestar esclarecimentos, a ausência do Sr. Primeiro-Ministro com a desculpa de que não podia ser ouvido em Comissão e a ausência do Sr. Primeiro-Ministro hoje não numa Comissão, mas no Plenário da Assembleia da República. Desde o início desta questão ou estava na Europa ou fora da Europa ou fora do Governo ou dentro do Governo ou fora de São Bento ou dentro de São Bento. O Primeiro-Ministro recusou sistematicamente responder às questões que implicavam diretamente este Governo na questão do acolhimento dos refugiados ucranianos em Portugal. Desde o início que António Costa procurou escudar-se no Presidente da República, nesta Assembleia da República, nos serviços secretos, na Câmara Municipal ou em qualquer outra entidade para fugir ao óbvio, a responsabilidade do Governo nesta matéria. Foram ouvidas associações e foram ouvidos grupos de interesse. Todos foram consensuais num dado. Há mais de 10 anos que as associações ucranianas denunciavam que em Portugal estes refugiados estariam a ser acolhidos por pró-russos e há uns anos atrás que estas associações eram maquilhagem de propaganda russa em Portugal. Financiámos estas associações com dinheiro público e muitas destas associações, diretamente ligadas ao regime russo, têm financiamento direto do Estado português. A Associação dos Imigrantes de Leste, o Centro de Apoio à População Imigrante de Leste e Amigos, são exemplos que eu não queria deixar de dar, de caras de apoio aos ucranianos, que são braços de Vladimir Putin e do regime russo em Portugal. Tudo possível de ser dito, se não fosse tão grave que o Estado português o tivesse financiado, que câmaras municipais o tivessem financiado, com dinheiro que é dos contribuintes, sem qualquer escrutínio. Este Parlamento ouviu os serviços secretos aqui, após esta polémica. E a informação que circulou, e uso a palavra circulou por uma razão, por uma expressão que vos vou citar, foi-nos dito isto. A informação que tinha que circular circulou para quem de direito. Quem de direito tinha esta informação? Todos sabemos quem é quem de direito. É o homem que falta aqui hoje, debaixo desta bancada, é o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal. É ele que sabe e que deve dar explicações do caso que estamos em apreço. Mas não. O que sabia António Costa sobre esta atividade russa em Portugal? O que sabia António Costa sobre a presença destas associações financiadas com o dinheiro público em Portugal? O que sabia o Governo sobre estas associações e sobre a sua atividade? O Partido Socialista vetou a vinda do Presidente da Câmara de Setúbal ao Parlamento. E vetou-o com uma razão. É que, quando se trata de autarquias, há órgãos próprios para a sua fiscalização. É curioso que o mesmo Partido Socialista tenha aceito chamar Fernando Medina ao Parlamento para falar sobre a partilha de dados para os russos, quando se tratou das manifestações, frente à Embaixada. Um critério para uma coisa, outro critério para outra. Meus amigos, só há aqui uma dúvida. É a dúvida de até que ponto o Primeiro-Ministro António Costa está envolvido e sabia do que se passava com estas associações em Portugal. Essa é a única dúvida que resta aqui. Permita-me, Sr. Presidente, no tempo que me resta da apresentação deste debate, mostrar dois importantes elementos que uma Câmara como esta não devem desconhecer. A atribuição de 90 mil euros de subsídios a associações claramente ligadas ao regime russo e que foram por nós indicadas. O facto de as associações terem referido que o Governo recebeu desde 2011 denúncias sobre o que se passava. E sabia do que se passava. O que estiveram a fazer os serviços secretos e o que esteve a fazer o Governo com a informação que lhes foi dada pelos serviços secretos. É isto que o Governo tem que responder. E este debate de urgência foi marcado por uma razão. Pela razão da qual o PS tentou fugir ao escrutínio durante meses e meses após a polémica ter instalado. Notamos até, com alguma ironia, que partidos que queriam tanto escrutínio agora se vão abster ou vão votar contra este mesmo escrutínio. A denúncia é clara. Dizem as associações ucranianas que a atividade de espiodagem russa em Portugal, maquilhada de associações multiculturales, que estão a ser pagas também com os nossos impostos, em período de guerra, em período de guerra na Europa, como é que um primeiro-ministro socialista pode evitar a investigação até às últimas consequências desta matéria. Sr. Presidente, vou terminar esta primeira intervenção dizendo isto. O Chega traz hoje, no ponto seguinte, a criação de uma comissão de inquérito a este caso. Uma comissão de inquérito para que o Parlamento faça o seu papel e não substitua ao Ministério Público nem à Polícia Judiciária. Uma comissão de inquérito para que seja investigado o que é que o Governo sabia, o que é que não disse a esta Câmara e o que podia ser dito. Uma ideia que inicialmente nem foi nossa, mas do novo Presidente eleito do Partido Social Democrata. E é muito curioso ver como se mudam de posições em cada momento que se fala. E hoje já ouvimos que PS e PSD vão inviabilizar, votando contra e abstendo-se. Numa comissão de inquérito que há um mês atrás o seu candidato vencedor tinha dito que ia aprovar aqui no Parlamento. O Sr. Deputado tem de concluir. Vou terminar, Sr. Presidente, deixando isto à consciência do Parlamento. Mesmo que hoje este Parlamento recuse debater e investigar esta questão, o Chega não se vai deixar ficar. E vamos propor já no dia seguinte o exercício de um direito putestativo para a criação de uma comissão de inquérito a este caso, para que PS e PSD não possam fugir a esta questão. Os portugueses querem investigar isto. O país quer investigar isto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. O Parlamento tem o dever de investigar isto. Muito obrigado. Quero agradecer os esclarecimentos, sobretudo os que PSD e PS levaram a cabo neste debate, que foram muito interessantes, no tal acordo que fizeram para que o Chega não pudesse falar. Nós agradecemos esse acordo. E, aliás, o PS também vos agradece o caminho que têm feito de aproximação ao Partido Socialista e que o próprio noticiário, meus amigos, estão a traçar o vosso próprio caminho. Depois não digam que é a desagregação da direita e da esquerda. Culpem-se a vossos próprios de se porem ao lado do Partido Socialista. Sr. Deputado Bernardo Blanco. O Chega nunca teve dúvidas sobre o caminho que aqui seguiu. Desde o primeiro dia desta Assembleia Reunida, que se lembrará, o Sr. Tadna não estava cá, mas desde o primeiro dia em que esta Assembleia Reunida, o Chega foi muito claro na defesa do que era a Ucrânia, na defesa do nacionalismo e da identidade que os senhores tantas vezes destroem, porque são globalistas, à volta de um globo que querem destruir. E nós sempre estivemos ao lado da identidade nacional, não tenha dúvidas, Sr. Deputado. Também nunca devido a da Nato, é que ao contrário do seu candidato a Primeiro-Ministro, que teve em silêncio sobre isso durante as Nações Relativas, eu confrontei PCB e Bloco de Esquerda sobre o programa que tinham e que queriam sair da Nato. E eu compreendo, Sr. Deputado, que traga aqui posições de autarcas do Chega, porque vocês de facto têm tão poucos autarcas que eu percebo, eu compreendo, que olhem e digam assim, de facto aí ele só tem dois autarcas. E portanto, eu compreendo, eu compreendo, Sr. Deputado, mas sabe, ó Sr. Deputado, é que o Chega tem centenas de autarcas, e portanto eu compreendo que o Sr. Deputado vai buscar um caso ou outro de alguém que pensa diferente. Nós não somos como a Iniciativa Liberal, que temos quatro ou cinco autarcas, temos centenas no país todo. E depois o Sr. Deputado foi buscar exemplos de vários militantes, de vários militantes, deixa-me dizer-lhe isto também, nós sabemos que a Iniciativa Liberal tem mil militantes, ou dois mil militantes, não é o mesmo dos 40 mil do Chega, ó Sr. Deputado, e portanto há várias opiniões e várias posições sobre isso, peço-lhe desculpa sobre essa situação. Por alguma razão, vocês são o quarto e não o terceiro maior partido do país, o terceiro é o Chega. Sra. Deputada Inês Souza Real, de facto nós estamos com muitos pontos em comuns sobre uma coisa, a defesa da Ucrânia é fundamental, e é fundamental para o futuro da Europa. Desde o primeiro momento que o Chega assumiu essa prolegativa. Defender a liberdade, neste momento, é defender a Ucrânia. Agora, Sra. Deputada, presta um serviço muito mau à Ucrânia, presta um serviço muito mau à Europa, se comparar os refugiados ucranianos com o que temos visto no resto do mundo. Porque se nos perguntar se estamos de acordo que a Europa seja substituída por uma população que vem do Magrebo ou do Médio Oriente, nós não estamos. E a Sra. Deputada também não devia querer, porque eles querem que a Sra. Deputada venha para este Parlamento de burca e sem poder falar. É o contrário do que nós queremos. Essa é que é a diferença. Essa é que é a diferença. Sabe, Sra. Deputada? E, portanto, não. Não, Sra. Deputada, nós não queremos aqui imigrantes que querem que as mulheres sejam objetos, que querem que as mulheres tenham que vir de burca para o Parlamento e que achem que os nossos valores ocidentais são valores para pôr no lixo. Demorou muito a conquistar e, se for preciso lutar por eles, lutaremos. Sra. Deputada, eu sei que não se enquadra bem no que é o Ocidente, mas nós cá estamos para o defender.